E aí galerinha, hoje a gente tá fazendo, tô falando um pouquinho baixo, porque já são 1h30 da manhã e os vizinhos estão dormindo, e hoje a gente tá fazendo aniversário então a gente resolveu fazer esse vídeo de fotos Tumblr de amigas nós não somos amigas, quer dizer, somos amigas, mas somos irmãs mas a gente pegou umas fotos na internet e a gente vai fazer pra postar hoje no Facebook porque... e a gente vai fazer as fotos Tumblr pra postar em comemoração ao nosso aniversário porque nós somos gêmeas, e isso fica assim no vídeo, porque nós somos gêmeas curtir o punho tá aparecendo, teu punho não pode aparecer e coloca a mão do jeito que tava isso aí, não se mexe aquela mão é por ela essa, só que ainda bem que o meu marido tem duas camisas que é basicamente a cor da foto, que é uma verde e uma lilás então, como as canecas são da faculdade, então a gente vai ter que usar essa parte aqui e aí o que que acontece, é... as asas vão ter que ficar pro mesmo lado, porque na foto é assim, mas aí não vai ficar legal então, vamos ver como é que vai ficar dá uma olhada lá abaixa e grita aqui, fica aqui na... vamos... já foi, já já foi tá bom vamos ver como é que ficou, né ó, aqui tem a menina que tá mostrando a língua e que tá mandando um beijo tu vai querer ser qual? ah, que tá mostrando a língua, ele pega o olho e eu vou dar beijo então tá bom, então eu só mando um beijo bagunça o cabelo a mão é aberta ou fechada? fechada e cole a barriga, nova essa barriga tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto